Domingo é o segundo dia da prova do Enem, mas muitos candidatos desistem de prestar o exame por conta do desempenho na primeira prova. A Joyce Cremonese foi atrás de orientações com quem entende do assunto. Nos cursinhos, ansiedade e muita expectativa depois da primeira fase do Enem. Focar mais em exatas, exatas na parte de biológicas, que é o nosso segundo dia de prova do Enem, e vamos firme. A gente espera que a gente consiga se manter bem psicologicamente, para ter o melhor rendimento possível, extrair o melhor do que a gente tanto se dedicou durante o ano inteiro. Quem não foi muito bem na primeira prova tem um desafio a mais para ser superado. É o caso da Bianca, que chegou a pensar em não fazer a segunda fase. Só que aí depois eu fui conversando com amigos, com professores, e aí todo mundo falou assim, Bianca, seu forte não é humana, sabe? É exatas, é biológica, então levanta a cabeça e foca no segundo dia. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, 32% dos candidatos desistem de fazer a segunda fase do Enem, por não terem ido muito bem na primeira. A pesquisa feita em 2017 mostra uma realidade constante. Por isso, para ajudar os estudantes, este cursinho de Rio Preto aproveita essa semana para dar um incentivo a mais. Os alunos são liberados para assistir algumas aulas que eles se sentem mais fragilizados, para que eles possam conseguir um pouquinho mais de conhecimento nisso. E também no sábado nós fazemos uma aula de véspera. Essa aula de véspera, denominada de aula dica, ela é uma aula que contribui muito para a tranquilidade do aluno. Segundo este professor, os candidatos não devem focar somente na primeira fase, mas no objetivo como um todo. Muita calma, é preciso analisar que ainda tem uma outra prova, nessa outra prova outras competências serão avaliadas e de alguma maneira isso pode ser recompensado. E se o fantasma da primeira prova continuar a assombrar, esse professor de matemática alerta que os cálculos do Enem são por disciplinas e que conseguir resolver o maior número de questões pode fazer toda a diferença. Se eu acertar 30 questões e você também acertar 30 questões, pode ser que a gente não venha com a mesma nota. Quem vai com a nota mais legal? Quem acertou as 30 questões de maneira mais coerente? Então pensemos assim, dá mais fácil para mais difícil? Seria legal se eu acertasse as 30 mais fáceis do que eu deixar umas fáceis sem acertar para acertar umas difíceis no lugar. Ainda não acabou, tem o segundo dia, pode reverter tudo e alguma coisa tem que dar certo. Tem muitos vestibulares, algum vai dar bom. E atenção estudantes de Rio Preto, um aulão aberto ao público será realizado na cidade. Quem quiser participar tem que ir até a escola que fica na rua Siqueira Campos 2552 e pegar o convite. Mas atenção, as vagas são limitadas. A aula será no sábado às duas e meia da tarde no auditório do Centro de Convenções da CIRP, na Avenida Badibacite, número 4052. A aula será no sábado às duas e meia da tarde no auditório do Centro de Convenções da CIRP.